E aí galera, beleza? Bom dia! A gente tá indo numa quadrinha de areia aí, levando o nosso cinegrafista velho aí, tá segurando a câmera Olha pra câmera, velho! Nossa, muito perto! Cheimou a câmera! Augusto tá indo com a gente, lá na frente, junto com a Vanessa, o cinegrafista nosso é amador, tá aprendendo Isso aí galera, acompanha aí que com certeza vai sair muitos achados aí galera, beleza? Mas aí nós chegamos lá galera, pode ficar cegado Viu? O campinho era aqui antigamente, ó! Daqui pra cá o campinho, ó! Nossa! Pode ir, pode ir! Não, 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 não! É um lacre! Meio lacre! O lacre dá 22, 18 dá meio lacre! Então é isso aí! Do outro lado lá também o campinho lá, ó! Não tem nada daí! Onde que é? Onde que é os dois campinhos que tinha? Um era aqui, ó! Certo! E o outro? O outro era... E qual que usava mais? Qual que eles usavam mais? Claro! Aquele não é porque nós só usava esse! Mas aquele lá sempre... Sempre teve! Sempre teve! Esse aqui acabou primeiro! Aquele era areia... Aquele era grande, a areia é bastante areia aqui! Dois centímetros! Dois centímetros! Qual o ID? 42 positivo! Tchau! Vai aqui pra você ver! Esse sinal sim, Augusto! Onde que tá mesmo? Perdão! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Aqui na terra! Bem raso! Nós achar ouro nós já vai vender, hein! Hoje mesmo! Vamos ver! Tá aqui na terra! Eu tô sem reserva! Eu tô sem reserva! Aí vai! Capaz! 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 Tá gravando? Tá! Não sei não! Deixa eu ver! Tá gravando! Você não tem noção! Nem vou mostrar pra você! Chega aí, Tios! Chega aí! Nem vou mostrar pra você, pai! Nem vou mostrar! Vai! Vai! Deu gold, velho! Verdade! Vai! Capaz! Tá aparecendo mesmo, velho! Deixa eu ver aqui! Já vi marcação aqui dentro! Aí, Augusto! Deu gold! Com o marido eu vou fora! Eu tenho o testinho em casa! Caramba, mano! Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Que que foi, velho! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Marcação preta aqui, ó! Marca preta! Tá saindo a cor aí, ó! Não sei se é gold! Tá desbotando, mãe! É, tá desbotando ou não! Tá desbotando, né? Deve ser aquela aliança de moeda! Não parece! É aqui! Ah! Mais nada! Fazer um teste, Augusto! Mais uma sujeira, cara! Deixa eu ver! Marcação aqui, ó! Passei a unha aqui, ó! Saí um pouquinho! Ó! Ah! Tá saindo a cor, tá? Tá saindo a cor, velho! Já ficou interessante! Nossa! Fiquei em choque, cara! Meu anelzinho aqui! Ah! Leva e faz o teste! Ó! A mão fica até tremendo, cara! Não tem nenhuma marcação, gente? Passa aqui no... Passa aqui! Dá 50! 50? 50! Cara, não é! O Ouro, ele dá mais baixo! Uns 12! 52! 60! Tá parecendo uma aliança amassada isso aí! É, então! É um anel, na verdade, por causa dessa entrada aqui, ó! Ó, Augusto! Tá vendo essa entrada aqui, ó? Uhum! Parece que é um anel e não uma aliança! Sim! A aliança não tem essa entrada aqui! Show de bola, Augusto! Tá bom! Puta, já... É o primeiro achado! Já! Essa aqui eu vou guardar separado aqui, ó! Depois eu faço o teste e a gente vê! Tampar o buraco, galera! Aí, galera! Fiz pegar uma água no carro ali que o sol tá castigando! O chão! Pronto! O solo tá duro! Ó o Tiesco! Cavando lá! Pro Augusto! O... 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 E qual profundidade? Tá dando dois, hein? Dois? Não, mas então tá cavando errado. Faz aqui, ó. Agora tá variando de novo. Agora tá dando menos de 95, mas tá dando 10 até agora. Deixa eu ver aí, Augusto, rapidinho. Ó. Aqui, ó. Vai ali. É um revólver, hein? É um revólver, hein? É um revólver. Não é um revólver. Isso aqui. Vê se tem mais alguma coisa aí. Tá dando menos de 95. Mas tava dando 10 até agora. É isso aqui, ó. Apesar de ser ferroso aqui, Augusto, o tamanho do objeto influencia. Passa aí pra você ver. Tá dando menos 20. É porque aí tirou da terra, né? Talvez, não sei. Tirou uma interferência. Ah, não sei se era pra dar essa interferência aí, mas... Sempre tem esse... Quando tá na terra, dá um sinal, tá fora. Ah, o chãozão aqui tá... O chãozão tá duro, hein? Pra quem falou, falaram que era areia. Pra mim, me enganaram. Mas aqui era muita areia, velho. Me enganaram, venderam areia daqui. Ah, a galera construiu as casas aí, gente. Já sim. É, já abriu aqui, velho. Ah, dá pra ver a rede, viu? Olha, olha. Quanto? Tá em cima. Tá em cima aqui. Jogado. Quer ver um pingentinho isso aí aqui? Um brinquinho, quer ver? De primeira já vinha um anel anima, né, velho? Dá pra ir. Dá pra ir de gás. Caramba. Cara, eu vou sair do sol, velho. É, dá pra saber do que que era, não, Augusto. Fazer uma latinha. Ah, no zóio aqui, ó. Vamos lá, Crisinha. E aí, velho, o que você tá achando? Botaram você pra trabalhar, velho? Ele é meu parceiro. Eu tô achando que vocês estão explorando ele, ó. Eu vou... Como é que chama, ó? Eu vou procurar, não. Vou procurar o Instituto do Idoso. Vou procurar que vocês estão... Vocês estão abusando dele aí. Vai brincando com o velho. Vai brincando. A minhoca. A minhoca. Ai, tem não. É a bala do revólver. Tá vendo aí, velho? Eu não vendo nada. Tô fazendo barulho. Eita, olha o negócio aí. Olha a latona aí, ó. Tô louco, rapaz. É pesado, hein? Olha aqui. Outra lata dessa? Não, aquela outra lá. Meu Deus. Não, mas tem mais coisa aqui, ó. Tem mesmo. Tem uma tampinha de plástico. Uma tampinha. Como é que tá apitando aqui? Tá certo. Aqui tem também, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, outra lata igualzinha aqui, ó. Igualzinha aqui, ó. Nossa, esse detector. Vai na faca, né? Ó, abre o buraco na faca. Salsão. Quem falou que o Salsão não veio? É, tchau. Eu chamo Salsão de Salsão. Salsão. Ó o Salsão. Aqui, ó. O almoço tá completo. Sardinha, Salsão. Salsão. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí galera, você está dando para ver aqui já ó, aí ó Cheguei aqui ó galera ó, acho que é um vidrinho de remédio Ah, não é Achei, mas eu não sei o que é isso que não Ah, olhando bem, não faço a mínima ideia do que seja O que você achou aí? Ah, o pivô Nossa, eu assustei, porque bem no começo aí galera, aí vocês viram né, essa partezinha Parecia um anel Que susto, mas valeu o susto Olha que sinal bonito ó, 20, 22 Sinalzinho de lacre Eu já vou aí gravar vocês Você achou colher aí? O que você não achou? Uma colher Você não achou colinos, Augusto? Eu acho que saiu aqui um colinos hein Ou não Acho que não Então é tampinha de garrafa velho Deixa eu ver, aí, 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 aí a tampinha aí Aí ó, bem no monte ali ó Isso é caco de vidro Tem uma tampa aí né? É Como conhece o aparelho ou não? Qual conhece Aqui tá interferindo muito Vou, não deixo não Reineken Deixa A parte de trás é uma lâmpada fluorescente, aquela de tubo A parte de trás não, é uma das pontas Uma das pontas Nossa, tá cheio aqui já hein galera Mentira Achou aí? Outra parte da lâmpada Mas acho que não é da mesma marca não Não é da mesma marca Fala galera Vamos pro resumo da nossa caçada É muito lixo Tem vários lacres Tem vários lacres, tampinha, pilha É Isso aqui é o fundo de uma lâmpada fluorescente Aquela tubular É Esse ferrinho aqui galera Se alguém souber pra Pra que que servia Tem uma rosca aqui na ponta Tá cheio de terra A gente não faz ideia É Então pivô Os pedaços de ferro aqui Tudo enferrujado já Essa bolinha que eu achei no olho Uma lata de sardinha Uma latinha cheia de terra Tá pesada Esse aqui me deu um susto galera Eu não sei se vai sair no vídeo aí Começou a aparecer só essa pontinha aqui Eu achei que era um anel Me assustou Uma colher Outro pedacinho de De lâmpada E isso aqui Galera é o seguinte É Nem tudo Não é tudo meu aqui não Né Você viu aí no vídeo Tava eu O Augusto Meu sogro Tiesco E Vanessa Então É Os achados aí Eu não sei quem pegou o que aí Não tenho a imagem de todos Mas conforme vocês viram aí Saiu bastante coisa E os dois objetos mais interessantes Foi essa moeda Se eu não estiver enganado Foi o Tiesco Que achou Cinco centavos É uma moeda recente aí E esse anel galera Esse anel aqui assustou Hein Ele assustou Só que tá vendo aqui ó Bem aqui onde tá do lado A cor A cor já saiu Mas ele assustou na hora Hein Ó a cor dele galera Olhei por dentro Não tem marcação Não tem nada mais É Não é ouro Mas eu vou fazer o teste rápido aqui Você me ajuda filha Segura Cuidado com a mão na lente Tá Eu vou pôr aqui ó Aqui Cuidado com a mão na lente Desculpa O Parte aquaia aí Cinegrafista Ó Eu vou pegar a parte mais dourada aqui E vou riscar Dá pra ver o risco aqui Aí ó Tá bem douradinho Mas não Senão não foca Assim Senão não foca É ouro Não é ouro Então vamos pôr o ácido ainda Ó lá ó Já sumiu É ouro? Mostra ali Não filha Quando some não é ouro Já sumiu Ele provavelmente era folhado Porque tá demorando um pouquinho pra sumir A imagem não tá Ele demorou um pouco pra sumir Então é isso aí galera Vou acertar aqui Tô aqui com a minha filha Mara Emanuele Você já conhece Né filha? Quer falar alguma coisa? É Se inscreve no canal do papai É Que Vai ter sorteio Que vai ter sorteio quando eu tiver 100 mil inscritos 100 mil inscritos Vai demorar um pouco filha Quando eu tiver mil inscritos Mil Mil Tá com 600 Tá com 680 Falta 320 320 Isso Vai ter um sorteio aí galera Então galera Essa foi a nossa aventura de hoje Né Se você gostou Deixa seu like Ajuda bastante Comenta Comenta aí Que isso Fortalece bastante A gente sempre responde Todos os comentários aí Sempre dou um coraçãozinho lá E procuro responder o máximo possível aí É É É É isso aí galera Fiquem com Deus E até uma próxima E Fui Tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau